A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível hein, link na descrição. A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível. Se entrar no meu caminho, melhor cuidar dos homens, foi criado por azazinos e eu nasci pra matar. Como um monstro tão frio, meu pastor é só um rio, cê já se perguntou por que meu nome ia começar com Guil. Mexa-se e você morre, use nem que você morre, faz barulho e você morre. O meu nome é Kilo, foi criado por azazinos e eu nasci pra matar. Eu me esconder, eles ficam em pé. Eu me esconder, eles ficam em pé. Eu me esconder, eles ficam em pé. Eu nem quero ver, essa dor é sério. Se vieram porque tinham um sonho. Eu vim porque eu tinha crédito. Manipulando meu corpo. Pra usá-lo como ar, mas não passo exceto amor Meus dedos são mais rápidos que facas Arrancando corações como se não fosse nada Minha família diz que matar é o meu destino Porque eu tenho alma de assassino Pai, eu não quero mais matar, porque eu não quero viver mais sozinho Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo E eu vou provar que mesmo não tem razão Não tô fantástico da escuridão, que sou matando sem desvazão Tenho sangue, sou dica, sou dos vídeos, não matar Tô vivendo no limite, eu tenho que me controlar Quem engorda, eu decidi me espelhar Eu também quero ter um sonho pra sonhar Me cansei de viver, sem objetivo pra alcançar Mas eu mato for sempre, sem nos meus amigos encostar Vocês podem até me prender E podem até me torturar Mas quando eu sair daqui Nós vamos brincar Já ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais queriam que desde a infância Aprendesse a matar Sim, eu não sou como os outros meninos normais Eu cresci numa família De assassinos profissionais Então desde criança eu fui venenar E o meu corpo cria resistência a veneno Eu disse mais notícias no eletroco Lutar pra suportar Torturas ao extremo Eu fugi Eu não vou viver uma vida que eu não possa planejar Se entrar no meu caminho, melhor cuidar do sol Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Algum monstro não ouviu O meu coração ouviu Você já se perguntou por que meu nome Começa a me ouvir Mexa-se e você morre O sinengue você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar